Artesanato, corte e costura, floricultura, decoração. A presença de mulheres no mundo dos negócios aumenta ao longo dos anos. A vontade de crescer profissionalmente e ganhar independência financeira fez com que Sara e Tatiana implementassem desde 2014 o Femtech, um programa de formação e mentoria dirigido por mulheres para mulheres. Muita vontade nossa de querermos transformar o país, de querer desenvolvê-lo e de percebermos que para isso precisávamos que as pessoas entendessem que são capazes de fazer coisas e terem os recursos para os fazer. O programa tem a duração de 3 a 6 meses. Inclui 3 workshops e mentoria individual. O Femtech cobre áreas como avaliação de competências empreendedoras e desenvolvimento de ideias inovadoras. Em janeiro deste ano, graduou 15 mulheres em Moçambique. A experiência de participar nesta formação foi muito rica. Eu faço a gestão do escritório, sou formada em engenharia civil e interessava-nos trazer um pouco do know-how de empreendedorismo para o nosso negócio, porque estamos num mercado cada vez mais competitivo. Então queríamos também ter mais noções sobre a estratégia a aplicar no nosso negócio. Aprendi a ganhar autoestima e a saber que realmente era importante aquilo que eu fazia e hoje já tenho a impressão. Este é o segundo ano e sinto que estamos a crescer. Agora é aproveitar todas aquelas lições que foram passadas ao longo dos workshops. Também é oportunidade de dar resposta a várias pessoas. FEMTECH, uma solução prática para o crescimento de uma nova geração de mulheres empreendedoras, já capacitou mais de 100 mulheres que, depois da formação, passaram a fazer parte da rede de mulheres empreendedoras que partilha ideias e informações. Implementou-se o programa em quatro países desde 2008, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e África do Sul. Moçambique, Namíbia, Tanzânia e África do Sul.